Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Agora nós vamos fazer a nossa oração, graças a Deus por essa oração, né, das 18 horas, que representa a quebra de maldição, porque ela existe, meus irmãos. Ela é real, ela está aí, tá? E é necessário uma pessoa com sabedoria espiritual para te direcionar, para que você saia desse campo de batalha no qual você não deveria estar, tá? O que não é para você, exige experiência espiritual para que você saia disso, e Deus vem te mostrar o verdadeiro caminho, tá bom? Nós vamos orar e Deus vai direcionar você naquilo que nós chamamos de propósito, o propósito dele para a tua vida. Peço a você que compartilhe agora essa oração aí com todos, se inscreva no canal, clicando no sininho, na palavra todas, e deixe o seu like aí para abençoar o canal, o canal crescer, tá bom? Nós vamos fazer agora a leitura do Salmos 91 e a oração de portas abertas com a quebra da maldição. Tá muito forte. Lembrando a todos que amanhã é terça-feira, dia nacional, dia mundial do jejum coletivo, o jejum das portas abertas, tá? Aqui em Tessalonicense, eu quero te entregar esse versículo, tá? Aqui em 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele fala assim, ó, 16, Alegrai-vos sempre. Olha aqui, é uma palavrinha tão simples e pequena, mas ao mesmo tempo de uma dificuldade enorme. Como? Alegrai-vos sempre, ou seja, não desista, porque se alegrar é confiar, é confiar que hoje o céu pode estar cinzento, hoje o sol está coberto pelas nuvens, mas nós temos as certezas que as nuvens são passageiras e o céu logo, o sol logo vai aparecer novamente. Então, se alegrar é olhar para o céu e mesmo não ver o sol, acreditar que ele está ali e logo essas nuvens passam e ele aparece, ele volta a brilhar para você. Por isso Deus fala, alegrai-vos, confia, não tem tempestade que dure para sempre. E ele fecha falando assim, ó, orai sem cessar e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, orar sem parar. É orar sem parar, figurativamente, né? É orar acreditando sempre, estar em oração, né? E agradecer, agradecer. Porque agradecer, eu acredito que a gratidão é a maior forma de fé, juntamente com a perseverança, porque quem agradece por algo que ainda não viu é porque tem muita fé que vai ver, meu amado. Pode agradecer, seja grato a Deus, alegre-se, seja grato e ore, porque certamente Deus vai honrar a sua fé. Leia comigo o Salmo 91 agora. Eu vou pedir para Deus quebrar em nome de Cristo toda maldição. Leia em voz alta, por gentileza, tá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poloí a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia, estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra, que é uma direção de Deus para a nossa vida, Pai. Agora eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra toda maldição proferida, hereditária. Hereditária é aquela maldição, Pai, que passa de família em família. Os vícios, por exemplo. Pessoas que nunca foram felizes na vida sentimental e hoje ela também não é. Quebra, meu Pai, toda bruxaria, macuma, inveja, olho gordo, simpatia, encantamento. Tudo aquilo que foi feito às escuras, as escondidas para destruir. Seja quebrada essa maldição em nome de Jesus. E abra, Pai, todas as portas. Abre portas financeiras. Abre portas na saúde, casamento. Meu Deus, o mês inteiro nós vamos orar. Porque nós cremos que o Senhor é Deus e quebra toda a maldição que pesa contra nós. e consagra a nossa água, Pai. Quem beber da água seja curado, livre e abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba a sua água. Que água abençoada, meus irmãos. Deus, a maldição está quebrada, tá? Confia, creia, porque certamente o Senhor te surpreenderá esse mês com portas abertas, tá? Você já tem a foto do túmulo? Ainda não? Então me peça que eu vou te mandar pra você colocar na sua porta em nome do Senhor Jesus e todas as portas vão se abrir na tua vida. Amém? Daqui a pouco eu volto ao vivo com todos vocês, tá? Deus abençoe, ó. Se precisar, é só chamar.